As imagens foram gravadas em 1954, no antigo Teatro Paramount, em São Paulo. Nelas, o mestre do choro, Jacó do Bandolim, recebe o prêmio Guarani de Melhor Instrumentista Brasileiro. Outros grandes ícones da música, como Heleninha Silveira, Aracid Almeida, Blackout e Inesita Barroso, também aparecem nas imagens da noite de gala. O vídeo foi produzido por um telejornal, o Bandeirantes no Ar, que era exibido nos cinemas antes do início dos filmes. O achado foi de Jorge Cardoso e Sérgio Prata, diretores do Instituto Jacó do Bandolim, e foi cedido pela Cinemateca de São Paulo, que guardava o tesouro a sete chaves. A importância é fundamental, primeiro, pelo aspecto lúdico, de você ver um mestre da música brasileira do choro tocando. Segundo, questão técnica. Os pandolinistas vão poder ver a técnica que Jacó utilizava para tirar aquele som. Embora fosse um som muito próprio dele, mas a forma como ele pegava a palheta, a forma como ele feria as cordas, a forma como ele armava a digitação. Para a surpresa deles, o troféu que aparece no vídeo já faz parte do acervo do Instituto. Mas não sabíamos da história desse troféu. E ao descobrir o vídeo, aí nós fechamos o quebra-cabeça. Para Jorge, que também é músico, o achado é um grande presente para a cultura brasileira. Ele foi o criador da técnica do bandolim brasileiro, da forma de tocar bandolim no Brasil. Ele é referência para todos nós, bandolinistas brasileiros. Jacó foi um grande pesquisador também. Ele tirou do anonimato vários artistas, né? E é uma ironia do destino não termos ele eternizado em um vídeo. Jacó Pic Bittencourt, conhecido como Jacó do Bandolim, Nasceu no Rio de Janeiro, em 1918. Ganhou popularidade quando montou o conjunto Época de Ouro, no início dos anos 60. O choro está na fronteira entre o erudito e o popular. É um gênero de extrema dificuldade para execução. Jacó era autodidata, nunca teve um professor. Aos 13 anos aprendeu a tocar bandolim, repetindo as músicas que ouvia nas ruas. Para especialistas em cultura brasileira, ele é uma das maiores referências do choro, junto com o mestre Pixinguinha. Deveria estar, assim, arquivado no museu, no setor de pesquisa. Deveria ser o normal, favorecendo trabalhos, ensaios e tal. Mas no Brasil, que não tem uma memória cultural significativa, isso representa um achado extraordinário. A partir da semana que vem, o vídeo de Jacó poderá ser visto na Casa do Choro, no centro da cidade, onde também estará exposto o troféu, oportunidade inédita para os amantes da música. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho